Não, não contou não. Não contou. Oi, estamos no mercado fazendo compras. Ai, que experiência maravilhosa. É uma aventura ficar no mercado. A gente já brigou pra saber qual Danone ia levar. Só que as coisas são caras demais aqui. Eu comprei um Danone de 8 reais. 8 reais? 8 reais, dois potinhos. Para, Robinho. Ai, gente. Agora vai pegar uma margarina. Margarina ou manteiga? Ela falou... Mandou não, que ela não manda. Ela pediu. Ela pediu, né? Falou, por favor, please. Margarina, 4,45. Cara. Aí come tudo num pão só. Agora nós vamos para o mundo maravilhoso das... Deixa eu ver. Das mistura. O que que tá mais perto? Não, vamos para o mundo maravilhoso do arroz. Nossa, do arroz? Mas não é, não é. Fala qual o homem que tá dirigindo e não tem par. Olha aqui. Cadê? Aquele menino... Tá vendo que ele tá dirigindo? Mas ele não tem habilitação. Meu Deus, quase trombei na mulher. Ele não tem CNH. Andou na contramão? Hoje é meu aniversário, gente. Estou fazendo 21 anos. Eu ia falar inglês, mas não vem na mente como tu fala. Então é isso. Depois vocês perguntam assim pro Dr. Gore. Como é ter uma filha de 21 anos? Nossa, mãe, não achou? Achou! Achamos o arroz. Aqui! Ele falou o arroz e parou pra pegar. Quem que você tá chamando de tonto, Robinho? Então é tonta. Esse aqui, ó. Esse aqui tá embaçado. Não tá legal. Por causa do meu dinheiro. O amor tá. Não, cadê? O que é isso? Mas dá prêmio. Olha, pra não filma os... Os valores. Por isso pra eles verem que ele tá comprando coisa... Ah, ele tá comprando mais barato. Ele tá comprando coisa tudo boa. Ele vai falar... Mas tá mentira. Ele tá comprando mais barato. Ó. Feijão. O mais barato aqui... Não sei qual que é. Foi? Puxa. Puxa. Ah, puxa. 9 reais e 18 centavos. O caminhão não faz isso, não é? É. Quem faz isso? Agora nós vamos para o mundo maravilhoso do... Não tem que pegar feijão? Farinha de trigo. Oh, man, let's go. Já peguei, é. Ai, farinha de trigo. Vai fazer bolo? Bolo de trigo. Porque eu peguei cenoura. Então vai fazer bolo de... Não é aqui. Oh, aqui, aqui. Aqui é um negócio interessante, entendeu? Desse lado aqui é mais interessante. Ué. Tá só? Não pode mostrar guloseimas. Você não pode. Gente, olha esse pó de Nutella. Olha isso. Quem quiser me enviar um desses de recebidos... Eu aceito. Fulminis. Põe nele no carrinho dele. Põe nele no carrinho dele. Põe nele no carrinho dele. Oi. Oi. Segue o líder. A gente pegou... A gente pegou... Opa. Obrigada, moça. A gente pegou um fine sem ele ir. Cadê meu irmão? Tá bom. Meu irmão ficou... Vou falar pra anunciar ele naqueles negócios que fala. É... Robson, por favor. Comparecer... É... Comparecer ao caixa preferencial. Oh, gente. Olha isso aqui. Moça, moça. Moça, moça. Moça, onde que fica a farinha de trigo? Acho que é ali no primeiro corredor. Muito obrigada. Primeiro corredor, Eric. A mulher nem sabe onde fica. Ela não trabalha nesse setor. O problema é, lógico. No mercado, você tem que saber. Eu trabalho no mercado, você tem que saber. Eu trabalho no mercado, você tem que saber. Eu trabalho no mercado, você tem que saber. Você tem que saber onde fica o hambúrguer congelado, você sabe? Lógico que sei, porque eu entro lá dentro pra pegar o hambúrguer. Você sabe que você vai comer os hambúrguer congelados? Não, os congelados. Não, como os feitos. Robinho, calma. Achemos? Não. O que ela falou que era? No último. O que que é isso aqui? Aqui é granola. Isso é coisa saudável pra você. Ah, não. Mas tem que pôr açúcar, leite condensado e leite. Cadê? Achei. Ai. Ah, mentira. Ó, esse corredor é o mesmo do açúcar, o mesmo do arroz. Assum. A gente veio pro mesmo corredor. Socorro, Deus. Ele estava camuflado. Eu já sabia, sabia? Fala que ele estava camuflado. Ele estava... Eu já sabia, sabia? Olha a dona Benta. E aí, fermento biológico. Eu não sei por aqui que serve, mas cadê? Onde está marcado aqui? Fermento biológico. O que custa? 89 centavos. Caro. Não é mais fácil pegar o de potinho? Qual que é a farinha de trigo que vocês me recomendam? Qualquer uma? Tá bom. Vamos pegar a Lili? Não, Lili não. Lili não? É que eu não posso falar aqui no vídeo, mas depois te explico por que Lili não. Lili não? Lili não. Se você for comprar farinha de trigo, Lili não, compre coisa. Erika, você tem que olhar nessa bolinha aqui. Você não pode olhar aqui onde você está. Você tem que olhar aqui. Senão vai parecer que você está assim. Fiz o vídeo inteiro. O gamer sabe oi. Não, você pode olhar. Eu que não posso porque eu sou o youtuber. Você não é nada. Você falou que você está fazendo aniversário? Falei. 21 aninhos. Olha a Anitta, vai. É nós que está comprando. Só a Anitta. Um cara de 15. Não é verdade, pai? Carinha de trigo, Nita. Ela vai me ter xingindo. Não é verdade, pai? Pai. Foi aí. 21 anos com um cara de 15. Nossa, olha a sua testa. Um cara de 15 quilos na bochecha? É o Harry Potter preto. É o Harry Potter. Eu ainda preciso bater uma vez assim, mas outra vez assim para cá o Harry Potter. Bom, galera. Agora vamos para o mundo maravilhoso do leite. Nossa, tem muita coisa. Não, leite não. Não, depois ele vai no leite. Mas o mundo maravilhoso do vejo. Ah sim, uma pergunta rápida. Tem como virar a câmera? Agora não. Tem que fechar o vídeo e... Fala assim, ó. Eu vou mudar a câmera e a gente volta daqui a pouco. Peraí, peraí que eu já volto. Não, Erika. Não. Fala assim, eu vou virar a câmera e a gente volta daqui a pouco. Aí você aperta. Aqui? É. Mãe, cadê o Robinho? Tira a bolsa para me mostrar a camisa. Segue o líder. Até o dia que fizemos esse vídeo nós éramos líderes. Continuaremos líderes até o final do primeiro quino do campeonato brasileiro. Assim esperamos. E as costas está escrito o quê? Aceita que dói menos. Esse aqui, ó. Que nem a música com o Carlos Campos. Que música? Eu aqui, jogado em fogo. Esse é o delinquente que não tem CNH e está dirigindo. E atrapelando Deus no mundo. Ó o homem. Você rebaixou o carrinho? Eu perdi sem você. Daquele jeito, né? Eu amava de verdade. Vocês estão atrapalhando o trânsito. Ui, você quer que nós ficamos onde? Vamos agora para o mundo maravilhoso dos... Coisas de limpeza. Nossa, maravilhoso para quem? Porque você tem que passar detergente na cara. Acabou impor no cabelo. Ah, seu nariz. Ai, o Robinho. Ah, meu. Vai devagar, meu. Nossa. Tá vendo? Aconteceu um acidente, ó. Cadê? Não tá vendo? Deixa eu afirmar sua cara de dor, Érica. Por que, Érica? Mas seu pené é fofinho, Érica? Ai, não. Tô com ele. Tá vendo você, Robinho? Tem que manter um certo descanso com as pessoas. Ué, rapaz, ó. Você tá vendo a pá de dente. Ah, vai pegar das baratinhas, né? Não. Tapa, tampa o valor, tampa o valor, tampa o valor. Sorriso Extreme White. É, tampa o valor. H2. Tampo o valor. Vocês comem pasta? Vocês não escovam o dente, mas comem a pasta? Não entendo. Vocês não escovam o dente, irmão? É melhor, não é? Ó. O arco de... O arco de... O arco de barateza não quer dizer nada. Quanto mais barato, mais ruim. Quanto mais barato, mais barato, sai caro. Cadê aqui a pasta? Cadê aquelas pasta que a gente come quando é criança? 10,45. Por que que eu tô famosa? Ah. Acho que você come como é criança, é daqueles bichinhos, não é? É. Ah, esqueci o nome dos bichinhos. Não tem aqui não, Érica, é pra criança. Ai, que triste. Deve ser do outro lado. Fica aí. Esse é meu inimigo mortal. Cadê o senhor? Isso aqui é tinta? Meu Deus, tá aparecendo aqui outras pessoas. Que tinta? Acho que é. Se for alguém processar na hora, fica pra moça. Ai. Ah, claro, e perdendo dinheiro. É, tá minuando, hein? O produto da vez agora é minuando. Minuando. Só tem IP. Acabou minuando. Aqui. Vamos denunciar. Ah, não vamos denunciar ninguém. Oi. Oi. Filma um pouco, Robinho. Agora vamos... É, Robinho, dá o carro em frente. Tô na... Eu tô te mandando, eu sou o seu pai, você tem que me obedecer. Ah, você é por aqui? Ih, Robinho. É. Vai, Robinho, filma aí. Óbvio que é cruel, eu quero rosa, porque eu tenho duas rosas em casa. Sabe porquê que eu quero falar com ele? A filha e a mãe. Eu, eu aqui, rapidinho. Eu acho que ele tá aprontando. O quê? Não sei, mas tá aprontando. Filma pra ficar registrado, hein? Ela tá falando que ele tá... Robinho, não pode apertar aqui não, que você não para de gravar. Não, eu não sei, mas ele tá aprontando. Vai lá e entrevista ela. Por que que ela acha que ele tá aprontando? Ela tá pensando... Robinho, não pode! Você virar ele fica coisado. Hein? Ela tá achando que ele vai fazer uma festa surpresa, mãe. Nada a ver. Ai, acho que ele tá aprontando. Ai, eu vou ter uma festa surpresa. Filma aí, Robinho. Não! Ai, ele tá aprontando. Acho que eu vou ter uma festa surpresa. Vai cair na água. Fria. Olha, papai, você tá com esse negócio preto na testa, parece uma pinta. Olha aqui, tem a minha marca registrada agora. O que que aconteceu aí mesmo? Olha aqui. A sua mãe falou pra pegar o vejo baseado, né? Meu pai tá me filmando e eu tô falando pra ele que eu acho que você tá aprontando. Você vai postar lá no canal. A gente falou, você não tá aprontando, amigo. Fuma aqui. Sua mãe falou que não era pra pegar o vejo original. Então vamos pegar? Uau! Juntos com a comida, rapaz? Nossa, rapaz, nossa. Ah, já tá montando. Qual foi, filha? Misturando coisa aqui, peço com a comida. Papel higiênico. A gente gosta de gente tá pronto, papel higiênico. Pra quê? Papel higiênico é essencial pra limpar a boca quando você estiver almoçando. Ai, que horror, gente. Que nojo. Nojento. Não é, não é. Não é, não é. Acabem de filmar, tipo, maluco no pedaço. Ah, é todo o mesmo preço? Que que é isso? Super. É saco de lixo. Mas você acha que é muito grande, ó. Tem de 40? Por que? Olha aqui pra mim Olha aqui, pai, 63 centímetros Olha aqui pra mim 59 centímetros Robinho, eu tô falando aqui, ó Aqui, ó, o preço, ó, 50, 30, entendeu? Olha aqui pra mim Por que eu quero fazer uma denúncia Pra empresa do saco de lixo Por que que eles não fazem saco de lixo de 40? Pera, deixa eu olhar ali pra ver se não tem Só que eu tô falando besteira Ó, 100, 50 Nossa, tem um ar bem aqui, assim, ó É, vamos embora, que tá, vai frio aqui Saco de lixo quanto? 3,98 Saco de lixo? 3,98 Agora que eu tô perguntando pra que saco de lixo Fala aí no vídeo, Robinho, pra quê? Pode falar a verdade, eu libero Pra quê? Você não sabe? Eu não vou falar porque eu sou pai Vai falar que eu sou um pai discriminador Eu sou um pai gordofóbico Um pai filofóbico E eu não sou nada de filofólico Filofólico, gordofólico Olha, pai, que legal Robinho, filma direito aí, você tá filmando, você sabia? Não, o Todd vai comer isso daí Ah, não, o Samão compra comida lá na casa de ração Pai, a vossa aqui, ó Nossa Não, não A ração serve de petisco Pera aí, galera Papel higiênico, gente Você vem e ajuda Só que eu tô conversando Achando que tu vai ter a casa de A liberdade de surpresa Isso aí vai ter nada Vamos lá, você tá meio Não é, irmão Não é, irmão Vamos, vamos Vai tá mais perdido que cego no tiroteio Olha aí, ó Agora ela atropelou meu calcanhar Você fez por querer, eu vou te bater Desculpa então no vídeo Não, mano, de meu pai não pedi desculpa Desculpa Não vou Ah, tá pedindo? Não, pede desculpa Não Desculpa então Desculpa então Desculpa então Boa, Robinho Ah, mas eu falei Ah Cadê ele? Eu falei, não, meu pai Oh, vida linda, meu meu amor Nós estamos encontrando o papel de olho Um preto de branco Pessoal Entenderam? Um preto de branco Ah Ó Sumimos com a gordinha já Como que pega a pessoa daquele tamanho? Sumimos Gordinha 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 Foi o pai Você viu o papel higiênico? Não, eu achei que tava lindo Aqui, pai Parece Fiquem por aí, por favor Ah, não Ah, eu só não pedi o negócio do alumínio Como é que é? Não é aqui não, né? Olha, ele só lembrou porque passou perto Mas é? Pai, você não sabe onde... Aqui, pai, ó É aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Olha o tanto Olha isso Meu Deus, olha lá Fabinho É o reino maravilhoso de limpar a bunda Não pode falar isso no vídeo Você vai ter que se retratar Fala, ó Você tá prestando atenção na tela pra filmar? Eu tô A culpa é sua Que eu sei que era pra filmar Boa Boa 06 Tô triste Tô triste Érica Robinho Da tchau O Zerruela O Zerruela da família Da tchau, Robinho Tchau Deixa eu filmar a Erika pra dar tchau Aniversário Aniversário 27 anos Mas nem parece Parece que tem 32 Eu tô fazendo 21 Olha que mentira 27 21 E eu tenho 28 O pai Vamos terminar o nosso vídeo Com o mundo maravilhoso Do papel higiênico Menino Já pensou se não passa? Amigo Querido Pode tirar ou não? Não, eu fico com medo De escrever aqui Pode tirar Mas enquanto o caixa não falar Pode retirar Eu não tiro Nossa, sério? Não, lógico Vai com a máquina Não vai com a cara A máquina tá sem o trabalho Lá no Mac Lá no Mac Já saiu a notinha Já entreguei a seita Dê a pessoa É, pode tirar o cartão Você não fala nada Faça o custo, por favor Comprinhas pra uma semana, pai? É pra uma semana? O que? As compras Só Pai, põe no saquinho Você não serviria Pra ser empacotador Mãe de nada Ansioso Rami, por que você não ajuda a gata? Não sei Colocar lá embaixo Eu sou um motorista Se a gente carrega Ah, mas você é o que você quer, né, lindo? Ah, mas você é o que você quer, né, lindo? Eu vou ajudar Ah, gente Não deu certo passar o negócio Porque o pai não tava aqui Ele é ramelão Ele é ramelão E vira rabi, são Robinho dirigindo no mercado Não pode falar o nome do mercado Porque não vai fazer propaganda Vamos virar a câmera e depois nós voltem Ah, mas mostrou todos os problemas É que eu tomo um choque no cotovelo Fala oi, então Olha, eu tô disfarçado pra ninguém me conhecer Porque eu tô com meus filhos E meus filhos costumam me fazer passar vergonha nos lugares É Mentira Eu tenho poder Me avisa quando você quiser fazer compra Por quê? E divertir tanto Eu tenho poder Nos carros param pra não ir passar, ó Tá vendo? Isso se chama faixa de pedestras Nós somos Nós somos É SEMO que fala, né? Nós temos 24 horas desse jeito Boa, eu não sei Boa, eu não sei Como tá o nome da senhora? Quando eu filmo essa senhora Diz que gostou de fazer vídeo com nós E se divertiu no mercado Aí, olha, tá vendo? Tchau, tudo de bom Vai com Deus Bom final de semana Obrigada, bom por Deus Ela falou pra mim, tá? Não falou pra vocês, pra todo mundo É só pra mim aquela coisa Que achou eu legal Ela me achou legal Eu não sei mais onde está o carro Onde está o carro? Eu prefiro ser ridículo do que ser Eu prefiro ser ridículo do que ser gordinha Hein, Eric? Eu prefiro ser ridículo do que ser gordinha Olha lá, ela falou que não é gordinha Hein? Ela falou que não é gordinha Robinho, você bateu num carro desse Olha que moleque Olha que moleque tonto Robinho, para Já fez o seu carrinho tomba? Não, ele vai O carrinho vai tombar Ele vai se machucar E ainda vai apanhar Olha o carro aqui do Gore É o carro do Gore Não, não vale a dizer Vai ter que ir no banco, é Aí atrás não cabe nada Olha o carro do Gore Cadê? Vai ali, Robinho Para fazer o... Vamos fechar o vídeo Com a aventura básica No mercado Mas tudo bem Vamos fechar o carro do que ser gordinha Vamos fechar o carro do que ser gordinha